Música Olá meus amores, hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês Para trazer mais um modelinho de lembrancinha Eu espero que vocês gostem, que vocês apreciem Se você gostar, deixa aí nos comentários que você gostou Curte, comenta, tudo que for de bom vocês podem deixar É uma lembrancinha simples, fácil de fazer Muito, muito simples mesmo Olha só, é uma cestinha, uma cestinha feita de EVA Quando você pode pôr guloseimas, enfeitar a mesa da forma que você desejar Ela serve para qualquer ocasião Olha só, essa cestinha, vou mostrar assim Olha só, aqui tem uma, ela já está toda pronta, no acabamento Que aí vai pela criatividade de vocês Da forma que vocês desejar, da forma que vocês puderem também Que o objetivo aqui do canal é sempre mostrar algo diferente Mas que seja fácil de fazer Que não seja nada difícil de fazer Que tenha gastos, valores altos E EVA é um material fácil Que principalmente nós que trabalhamos em escola É o que mais nós temos é EVA, não é mesmo? Então nós aproveitamos esse momento para criatividade Então essa cestinha, olha que legal Ela é em formato de duas Elas são em formato em duas Então eu vou mostrar aqui para vocês o molde Olha, esse aqui é o molde Que você vai precisar Esse é o molde que você vai estar precisando Para fazer a cestinha Aí eu escolhi duas cores para ficar diferente Para não ficar tudo, sabe? De uma cor só Porque uma cor só Ela não dá destaque Eu fiz o teste Não dá destaque Olha só Não tem destaque Mas quando você faz de duas cores Coloca, né? Para ficar bem coloritinho, né? Aí você vai escolher a cor que você vai desejar Vai ficar bem legal Então Eu vou estar deixando lá no Facebook E no Instagram Olha, se você ainda não é meu seguidor no Instagram Faça parte desse grupo Tá? Faça parte desse grupo Vou deixar lá O molde para vocês Tanto no Instagram Como no Facebook Os moldes, tá? E aí vocês podem fazer Esse aqui Você pode ver que eu fiz ele na máquina Então eu tenho a máquina de corte e vinco Esse aqui eu fiz no corte e vinco na máquina Mas dá para você fazer também manual Ele é bem simples Dá para fazer manual Por isso eu vou deixar os moldes para vocês lá Tanto desse aqui Como também das tirinhas Você vai cortar tirinhas super simples Vocês podem fazer a tirinha aí Para poder fazer a cestinha Aqui eu cortei Olha só Um lacinho Que é super simples de fazer também Fiz esse lacinho E são EVAs que eu utilizei Aqueles com glitter Para fazer um acabamento mais Delicado Mais chiquezinho Então eu fiz com glitter E fita de cetim Então ele é muito, muito simples mesmo De estar fazendo Então eu vou mostrar aqui para vocês Como que depois do recorte Como que vocês vão estar montando Colando Essa cestinha Ok Então Como eu falei para vocês Tem um molde Vou deixar para vocês Eles são dois moldes É um menor E o outro maior O maior Eu já deixei aqui semi pronto Para vocês Aqui para facilitar Agora eu vou mostrar para vocês Para montarem Esse menor Tá Aqui ele tem o corte Que você vai abrir ele Quando você for recortar Você vai ter que deixar essa aberturinha E agora nós vamos colar Então eu vou passar a cola Aqui nesse Do meio Tá Bem aqui E vamos unir as pontas Lembrando uma coisa Essa daqui Vai ficar sempre para dentro Então eu vou pegar Essa daqui O máximo que eu puder E vou Fechar Vou unir Essas duas pontas Ó Elas tem que estar unidas Tá vendo Vou dar uma coladinha aqui Para ficar mais Bem acabado Para não ficar as pontinhas abertas E você pode ver Que elas tem que estar Unidas Tá Ela vai ficar para dentro Essa pontinha vai ficar para dentro E essas duas tem que unir Elas estão bem próximas Tem que ficar bem próximas Então essa para dentro Vou passar a cola E vou aqui Unir o máximo Que eu puder aqui Ó Elas tem que ficar bem próximas Uma da outra Para ficar bem fechadinha E aqui já está formada Deixa eu só terminar o acabamento Aqui Deixa eu colar para fechar Não ficar as pontinhas abertas Aqui já está legal E aqui está Já está fechadinha Muito fácil de fazer Muito simples Elas já estão fechadinhas Né Aqui está a maior Que eu fiz E aí eu vou fazer o que? A maior vai encaixar na menor E não a menor Dentro da maior Porque senão ela vai sumir Então vai ser a maior Dentro da menor E vamos colocar Três passadas Olha Ó E aí eu vou encaixar Tá vendo? Eu vou encaixar aqui Não muito Para não ficar Engugadinha Pronto Ela já está encaixada Aí eu vou colocar a colinha aqui Simplesmente Para segurar Vou colocar uma colinha aqui Simplesmente para estar segurando Esse encaixe Só aqui Do ladinho mesmo Aqui no meizinho Ó E aqui Ela já está Olha só que legal Já ficou Pronta A maior Com a menor Aí o acabamento Fica a criatividade De cada um O que que eu fiz aqui Nesse caso Eu fiz Deixa eu pegar Aqui Olha É Duas tirinhas Para fazer Duas não Uma né Para fazer aqui ó Alce Isso se você desejar Então eu vou colocar Pelo lado de fora Tá? Vou colocar mesmo aqui Pelo lado de fora Ah mas eu quero colocar Por dentro Não tem importância Você coloca da forma Que você desejar Por que que eu vou colocar Do lado de fora? Porque eu quis colocar Do lado de fora Para que eu possa colocar O enfeite aqui de lado Né? Para mim poder colocar O enfeitinho aqui de lado Que foi Que eu escolhi A florzinha Tá? Eu escolhi a florzinha Então eu vou colocar A florzinha Aqui de ladinho Olha Isso é a criatividade De cada um Enquanto isso Eu quero Pedir para vocês Se vocês ainda não são Meus seguidores No Instagram E no Facebook Faça parte Desse grupo Entre Comente Sejam nossos seguidores Vejam as ideias Que estão sempre lá Postadas Tá? Olha só Aqui Eu terminei O acabamento Aqui Tá? E aí vai ficar Pela criatividade O que que eu fiz aqui? Cortei o matinho Tá? Vou tirar essa colinha aqui Cortei o matinho E coloquei aqui embaixo Coloquei bem aqui embaixo Aí você quiser Suponha Se você não quiser Não coloque Vai pela criatividade Às vezes você tem Outro material Né? Então Você quer Aproveitar Outro material Que você tem Você pode Né? Às vezes você acha Outra coisa É Mais em conta Ou que você tem Disponível aí Na sua casa Na escola Em seu trabalho Em qualquer lugar Né? Então Você pode Estar Utilizando Tudo que for É Pra ser Mais econômico E mais fácil É viável Tá valendo Né? Está valendo Tudo que for Mais fácil Está valendo Então Aqui E aí eu peguei duas Né? E fui unindo Aqui Ó E fui unindo Aqui Juntando Aqui Pra fazer Um enfeitinho Um acabamento Os acabamentos Os enfeites É que vai dar Um charme Melhor Mas Isso aí Vai depender Do seu gosto Da sua disponibilidade De material Da forma que você desejar É apenas Uma ideia Uma sugestão Que está aí Pra vocês Então Vou deixar lá Pra vocês Olha só Já está aqui Aqui faltou Lá sim Aí vocês Complementam Da forma que vocês Desejaram Da forma que vocês Puderem Fazendo Né? Como eu mostrei Que aí eu Fiz outro acabamento Coloquei Pérolas Aqui Né? Cortei Aqui Com EVA Com glitter Né? E coloquei Comprei aquela Fita de cetim Já vem prontas No saquinho Que são super barato Também Não é caro Tá? Elas são baratinhas Vem bastante No saquinho Dá pra você Fazer bastante Né? E faz o acabamento Aí Da forma Que você desejar Tá bom? É... Tá aí a minha sugestão Se você gostou Deixa aí Que você gostou Dê um joinha Comenta Compartilhe com as amigas Com os amigos E seja mais um seguidor nosso Mais um seguidor meu Aqui no Instagram No Facebook Né? Aqui no Youtube É um prazer Sempre estar com vocês Trazendo novas ideias Obrigada E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau